Bom dia, amigos da Jovem Pan. Vamos começar mais uma semana, porque a semana passada foi punk realmente. Começou com aquele terrível incêndio do Museu Nacional e acabou também com um bárbaro atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Às vezes eu tenho a impressão que viver no Brasil é como se vivia numa montanha russa. A cada curva, o susto, as supidas e descidas alucinantes, o brasileiro não tem um momento de sossego. E eu acho que o que a gente mais precisa agora é um pouco de sossego e calma. Justamente porque vem as eleições e calma é necessário para a gente poder fazer as decisões corretas, escolher os melhores candidatos. Bom, com o atentado que sofreu Jair Bolsonaro, que felizmente está se recuperando bem aí em São Paulo, o Lula deixa de ter o papel de coitadinho, de vítima geral da nação, de perseguido. Jair Bolsonaro, também, por outro lado, vai ter uma tremenda dificuldade. Acamado, se recuperando do hospital, como é que ele vai poder fazer campanha? Mesmo que esteja gravando vídeos do seu leito, do seu leito de recuperação. Mas, enfim, é assim que segue as eleições. Por outro lado, eu fico muito curioso para saber como os outros candidatos vão estabelecer as suas táticas de discurso de campanha. Fica muito difícil de atacar o Jair Bolsonaro, uma vez que ele se encontra em uma cama de hospital, se recuperando do atentado. Por outro lado, há que se fazer críticas, há que se colocar suas posições, há que se colocar, claro, as diferenças que existem entre cada uma das candidaturas. Enfim, é um trabalho espinhoso e complexo, principalmente, para os marqueteiros de plantão. Enfim, vamos ver como é que o Brasil se comporta daqui por diante. Como eu tenho dito, muita calma nessa hora. E daqui a pouco a gente se encontra. Um beijo, um queijo, tchau.